Olá Sete Lagoas, olá Brasil, estamos chegando com mais um programa Conexão Geral, direto aqui do estúdio da TV Sete Lagoas, do estado de Minas Gerais, falando para todo o Brasil, nosso programa que é Informação e Opinião, lembrando que você pode participar conosco, mandando um e-mail, contato tvsl.gmail.com ou também pelo nosso WhatsApp 319-8775-1523, nosso programa sempre com apoio das 5bits, www.5bits.com.br, você que precisa do seu site, do seu e-commerce e da sua rede social, acesse então e faça contato com a 5bits. No nosso programa de hoje a gente tem muita informação, vamos atualizar os números do coronavírus, vamos trazer para você informações de Sete Lagoas, de Minas Gerais, tem a fala também do secretário de saúde de Minas Gerais, tem matérias de Sete Lagoas falando sobre a educação, falando sobre campanha no trânsito, principalmente para os motoqueiros, vamos falar também de outros assuntos, tem verba chegando para Sete Lagoas no uso da saúde, vamos trazer uma matéria importantíssima, trazendo aí uma nova expectativa das meninas sobre o skate, depois dessa conquista da fadinha, vamos trazer uma matéria bacana para vocês, temos aí também vários outros assuntos importantes no estado de Minas Gerais e você vai conferir tudo conosco aqui no nosso Conexão Geral, Informação e Opinião. Vamos para o nosso primeiro intervalo, é rapidinho, já já eu volto. Com a falta de chuvas e a contaminação do rio Paralpeba, que fizeram com que BH passasse a captar mais água do Rio das Velhas, tem chegado menos água à nossa região. Para que esse problema não se agrave, o SAI pede a colaboração de todos. Use água com consciência e evite desperdícios. Se cada um fizer a sua parte, a água não vai acabar. SAI, Prefeitura de Sete Lagoas. Solicitação de serviços, ligue 115. Já estamos de volta, intervalo muito rápido, já para começar o nosso programa, trazendo a primeira matéria, atualizando os números do Covid-19 em Sete Lagoas, nosso boletim epidemiológico, o último que nós temos aqui na cidade, atualizando os números para você e lembrando, nós de Sete Lagoas continuaremos na onda amarela, grande parte do estado foi para a onda verde, mas a gente aqui, que é uma cidade polo, vai continuar pelo menos por mais uma semana na onda amarela. Vamos conferir os números, então. Sete Lagoas chega nesta quinta-feira, 5 de agosto, contabilizando um total de 22.720 contaminações por Covid-19 desde o início da pandemia, com a confirmação de 34 casos, 19 mulheres e 15 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 532 pessoas, 39% a menos do que na semana passada, e 5.899 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam hoje 46.288. A cidade segue 100 óbitos em decorrência de complicações da Covid, mantendo os 593 falecimentos, 26 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 128 pessoas em isolamento domiciliar e 21.973 curados. Dos 59 internados hoje, 33 estão em UTI e 26 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 21 de Sete Lagoas e 12 de outras cidades, sendo 5 de Paralteba, 2 de Papagaios, 2 de Capim Branco, 1 de Paineiras, 1 de Pompel e 1 de Maravilhas. Entre os internados, 41 testaram positivo para a Covid, 5 tiveram resultado negativo e 13 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças, são 14 internações, 5 delas em leitos de UTI, das quais 3 em leitos do SUS. No Hospital Municipal, estão 34 internados, sendo 20 em UTI. No Hospital Dono e Médio, são 11 pacientes internados, sendo 8 em UTI. Já a UPA segue 100 internações. Somando-se todos os leitos de UTI Covid na cidade, tanto os públicos quanto os particulares, a taxa de ocupação chega hoje a 60%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice é hoje de 53,5%. De acordo com a reunião do Comitê Extraordinário Covid-19 do Governo do Estado, realizada nesta quinta-feira, dia 5, as macro-regiões Centro, que engloba a micro-região de Sete Lagoas, mais as macro-regiões Sul e Noroeste, poderão avançar para a onda verde do programa Minas Consciente. Porém, como cabe a cada município deliberar ações mais restritivas, de acordo com a situação local, o Comitê Local de Enfrentamento da Covid, que é formado por representantes da Secretaria Municipal de Saúde, de hospitais particulares, da Guarda Municipal e da Polícia Militar, decidiu por uma postura mais cautelosa e precavida, mantendo Sete Lagoas na onda amarela por pelo menos mais uma semana, e adotando maior flexibilização para eventos, a mesma já adotada pelo programa Minas Consciente do Governo de Minas. Assim, os ambientes fechados podem receber até 30% da capacidade, até o limite máximo de 300 pessoas. Já os locais abertos podem receber até 50% da capacidade, até o limite máximo de 600 pessoas, com os eventos sendo realizados de 7 da manhã até, no máximo, às 11 da noite. Os bares e restaurantes continuam podendo funcionar até 1 da manhã, com música ao vivo, apenas em formato de voz e violão, e sem cobrança de ingressos. Um novo decreto municipal detalhando o protocolo de funcionamento das atividades econômicas na cidade será publicado no Diário Oficial ainda hoje. E hoje a Prefeitura vacinou com a segunda dose aqueles que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até o dia 5 de maio, e também os homens, a partir dos 36 anos de idade, com a primeira dose. Nesta sexta-feira, recebem a primeira dose da vacina às mulheres, a partir de 35 anos de idade, do ginásico Beto, Dr. Márcio Paulino, que fica na Praça da Feirinha, e na Faculdade Atenas, na Avenida Perimetral, ao lado da Bombril. Nesse caso, um sistema de drive-thru, onde as pessoas se vacinam de dentro dos carros. Em ambos os casos, de 9 da manhã às 4 da tarde. Já os homens se vacinam neste sábado, dia 7, no Restaurante do Trabalhador, que fica na Avenida Norte Sul, 153 Centro, e também no Serviço de Atendimento Especializado, que fica ao lado do SAMU, na Rua Itália Pontelo, número 41, no bairro Chácara do Paiva. Em ambos os casos, a pé. De 9 da manhã às 3 da tarde. Nos dois dias, em caso de grande demanda, serão distribuídas senhas até meia hora antes do fim da vacinação. Os documentos necessários são identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF, e um comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa. E na semana que vem, a Prefeitura já anunciou mais um cronograma de segunda dose da AstraZeneca. Quem recebeu a primeira dose até o dia 7 de maio, recebe a segunda dose na próxima segunda-feira, dia 9 de agosto. Já quem recebeu a primeira dose até o dia 11 de maio, recebe a segunda dose no dia 11 de agosto. Em ambos os casos, de 9 da manhã às 4 da tarde. Nos seguintes locais, Centro de Saúde, Manoa, São João, Progresso, Montreal, Básia, Santo Antônio e Santa Luzia, nas UBSs, Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale, e nos ESFs, Catarina, CDI 1, Itapuã 2, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro e Alvorada. Os documentos necessários são comprovante de primeira dose da AstraZeneca, Cartão do SUS ou CPF. Lembrando que é necessário respeitar o prazo de 90 dias entre as doses. Aproveite a vacinação e doe 1 kg de alimento não perecível ou de ração animal na campanha Vacinação Solidária, uma realização da Prefeitura com o apoio do Cicobi Credit 7 e da CDL Sete Lagoas. Até essa quarta-feira, dia 4 de agosto, receberam a primeira dose da vacina 118.740 pessoas ou 49,1% da população. A segunda dose foi aplicada em 39.362 pessoas e a dose única em 5.559 pessoas. Ao modo, somando segunda dose e dose única, 18,6% da população está imunizada. Tá aí os números de Sete Lagoas, você fica atento aí sempre, né, também pra lembrar da vacinação. cidade vacinando aí, né, já baixou bastante, chegamos aí nos 35 anos e mais vacinas chegando, você fique atento para tomar a sua, principalmente quem precisa tomar a segunda dose, não é, gente? É, não pode tomar uma dose só, precisa das duas. Sete Lagoas, os números baixaram bastante, mas todo cuidado é pouco e a gente está atento aqui, sempre lembrando você, né, que você precisa de fazer contato, seguir a rede social da Prefeitura para você não perder a sua data de vacinação. É importante todos estarem vacinados. Gente, de Sete Lagoas, vamos para o Boletim Epidemiológico do Estado de Minas Gerais. Olha, é alerta lá na cidade de Uberlândia, 100% das UTIs já lotadas lá e, olha, a gente tem que ficar atento, né, novas cepas do coronavírus rolando aí no mundo todo e a coisa não está ainda 100%. Logicamente, os números diminuíram muito, o Estado aí já tem várias cidades sem morte nos últimos dias, nas últimas semanas e a gente vai conferir tudo isso agora no Boletim Epidemiológico da Assembleia de Minas Gerais. Confere aí. Os casos de Covid-19 no mundo ultrapassaram 200 milhões. O Brasil responde por 10% dos contágios, mesmo tendo apenas 2,7% da população mundial. Nos últimos meses, a variante Delta, que é mais transmissível, acelerou o número de contaminados. Países com baixos níveis de vacinação são os mais ameaçados. Os casos de infecção estão aumentando em pelo menos 80 de 240 países, de acordo com a agência Reuters. Os cinco países que lideram o número de casos são Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia e França. A taxa de ocupação de leitos de UTI em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, voltou a bater 100% nesta semana. Nos últimos sete dias, a média de casos diários da doença na cidade quase dobrou, chegando a 400. O afrouxamento nos cuidados de prevenção ao coronavírus seria o motivo do crescimento de casos. A situação no município é a pior desde 20 de abril. Nas últimas 24 horas, foram registradas 137 mortes pelo coronavírus no estado. A média móvel de óbitos nos últimos sete dias está em 102 óbitos por dia, uma queda de 12,9% em relação a 14 dias. Também foram registrados 4.921 casos da doença, com uma média móvel de mais de 4.500 casos diários, uma queda de 7,7% em relação a duas semanas. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Minas recebeu mais 339 mil doses das vacinas contra a Covid. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, foram entregues mais de 118 mil unidades da Coronavac e outras 221.130 da Pfizer. A remessa chegou à rede de frio em Belo Horizonte para ser distribuída aos municípios. Até agora, foram imunizadas com a primeira dose mais de 10.400.000 pessoas em Minas. O número equivale a 47,49% da população mineira. A segunda dose foi aplicada em mais de 3.890.000 pessoas, 17,76% dos mineiros, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Contagem na região metropolitana vacina nesta quinta as mulheres com 35 anos. Na sexta, é a vez dos homens nesta idade. Na capital, também chegou a vez das mulheres de 35 anos se vacinarem e das pessoas com comorbidades de 48 e 49 anos receberem a segunda dose. A Prefeitura de Belo Horizonte ampliou pontos de vacinação contra a Covid com horário noturno. A partir desta sexta-feira, a população vai poder se vacinar em mais dois pontos extras. As universidades Una BH e Faminas BH vão funcionar das oito da manhã às oito da noite de segunda a sexta. A Prefeitura da capital também continua imunizando os moradores contra a gripe. Até agora, apenas 61,23% do público-alvo foi vacinado e o ideal é atingir 90%. Por causa da baixa adesão, a Prefeitura ampliou a vacinação para todas as pessoas acima de seis meses de idade. Para receber a vacina, vá aos centros de saúde ou às drogarias Clara e Araújo. Não deixe de se vacinar. Daí você conferiu os números da Covid no estado de Minas Gerais, o boletim completo da Assembleia de Minas. É um boletim que traz todas as informações do estado. É sempre muito bom você ficar atento e entender como que está. Às vezes você precisa de viajar, precisa de se locomover e saber o que está acontecendo no estado. Os números estão abaixando, né gente? Que bom! E a gente sabe que a vacina é muito importante. A partir do momento que todos vão vacinando, as coisas vão melhorando, né? A partir dessa semana várias cidades indo para Onda Verde e logicamente que isso aí é uma notícia muito boa. Aqui na nossa cidade, Sete Lagoas, vai continuar pelo menos mais uma semana na Onda Amarela. E vamos trazer mais informações ainda sobre a pandemia. O Fábio Bacharetti, que é o secretário de Saúde do estado de Minas Gerais, concedeu esta semana uma coletiva de imprensa. Vamos trazer alguns dados da fala dele aqui para que você também possa entender qual a principal cepa que está no estado, para você não ficar também maluco achando que a gente está aí com várias cepas, principalmente essa delta, ele vai falar sobre isso. Tem os números também em torno de 630 cidades em Minas Gerais. Nesses últimos sete dias não teve nenhuma morte. Olha que notícia boa, então a gente vai começando a ter algumas boas notícias também, os números melhorando no nosso estado. Vamos assistir. Sob as variantes, a variante gama que a P1 continua prevalecendo no estado como um todo. Da última coletiva para agora era apenas um caso em Juiz de Fora. Foram incluídos três novos casos de variante delta, dois turistas aqui em Belo Horizonte que foram para fora e retornaram e uma pessoa que estamos ainda em investigação dos contatos também positiva. Então agora são quatro casos ainda sem se mostrar transmissão local no estado. Ainda não observamos nenhum contato destes casos positivos para a variante delta. Em relação a vacina ultrapassamos uma marca importante mais de 10 milhões de primeiras doses aplicadas quase 10 milhões e meio aplicadas com mais de 4 milhões e 300 mil segundas doses ou seja pessoas imunizadas pela vacina ou em dose única pela Janssen ou com duas doses das demais vacinas. O destaque é que mais uma vez a última coletiva a gente falou que tinha batido um recorde de aplicação diária de vacinas batemos esse recorde mais uma vez eram cerca de 232 mil doses aplicadas hoje 244 mil 510 doses aplicadas mostrando uma clara aceleração da vacinação muito relacionada ao aumento das vacinas distribuídas então o mês de julho foi realmente o maior mês de entrega de vacina e a perspectiva de agosto caso seja confirmada mais de 6 milhões de doses serão entregas para entregues para o estado então recebemos aí é 339 mil 530 doses de coronavac e Pfizer já estão sendo distribuídas aí para todo o estado o total de vacinas aplicadas no estado somando todas 12 milhões 698 mil 172 doses aplicadas no estado de Minas Gerais sob o Minas Consciente esse era o cenário é o cenário atual com essas melhoras dos indicadores houve uma evolução de algumas regiões então pela primeira vez depois de muito tempo estamos vendo o mapa de Minas com o verde prevalecendo então houve a progressão da noroeste da sul e da centro para verde isso é importante porque eles já estão há 21 dias 21 dias fora da onda vermelha que é um prazo mínimo e a região central a última vez que estava verde foi na primeira semana de dezembro do ano passado então é a primeira vez desde aquela desde dezembro do ano passado que a macro região centro volta para verde a macro região nordeste que estava em vermelha voltando para amarela e se mantendo na amarela triângulo do norte leste leste do sul e a triângulo do sul a única permanecendo na vermelha por aumento de casos e a permanência ainda elevada e a ocupação ainda elevada então resumo triângulo do sul na vermelha leste leste do sul nordeste triângulo do norte na amarela centro centro-sul jequitinhonha noroeste norte oeste sudeste sul vale do aço na onda verde então esse é o resumo mostrando a tendência ainda de melhora dos casos no estado tá então você conferiu a fala do secretário de saúde do estado de minas gerais fábio bacharetti contando os números é hora pra você ver nós tivemos até agora quatro casos da variante delta no estado de minas gerais outros estados a gente sabe distrito federal rio de janeiro com várias contaminações e apenas quatro até agora no estado de minas gerais isso é muito importante é muito bom saber disso né porque essa variante delta no mundo todo ela está preocupando e a gente tem que se proteger não esqueça somente a vacina pode te imunizar e você tem que tomar as duas doses fique atento para a sua data de vacinação e continue se protegendo continue se precavendo e tomando os cuidados mudando de assunto eu vou trazer agora pra vocês o violentômetro já viu falar nessa palavra violentômetro feminino né são os cuidados e as atenções que as mulheres principalmente mulheres casadas dentro de casa que devem ficar atentas e se caso acontecer alguma coisa elas denunciarem né a gente está já aí há um bom tempo né com a lei Maria da Pen que protege as mulheres e é importante saber né sobre esses dados que a gente vai passar pra vocês agora é rapidinho coloca aí e vamos assistir a violência contra a mulher está presente a gente tende a piorar quando o companheiro faz piadas ofensivas ou chantagem mente ignora tem ciúmes excessivos da parceira a mulher deve ficar atenta quando se sentir desqualificada ridicularizada ou humilhada no relacionamento ela deve reagir e denunciar casos de intimidação e ameaça de controle do convívio social do dinheiro da aparência ou contatos pelo celular se o companheiro destruir bens pessoais brincar de bater peliscar machucar empurrar ou der tapas a vida da mulher está em perigo em casos de confinamento prisão ameaças com objetos armas e de morte abuso sexual violência ou mutilação nesses casos ela deve pedir ajuda a um profissional fique atento ao violentômetro nem sempre é nessa sequência e nunca se sabe a evolução dos sinais de alerta que podem levar até a morte denuncie ligue 180 tá aí você conferiu né muito importante são vários dados e vários cuidados que as mulheres tem que tomar e tem que saber acionar rapidamente né os 180 caso ela esteja sendo violada em seus direitos né alô mulherada fique atento viu a gente vive num mundo onde graças a Deus os direitos das pessoas começam a ser um pouco mais respeitados e com mais formas né das pessoas poderem buscar recursos buscar ajuda e é muito importante se tiver acontecendo com você você tomar uma atitude faça isso tá gente vamos para nosso primeiro intervalo intervalo rápido nossos apoiadores rapidinho estamos de volta com conexão com muito mais informação com a falta de chuvas e a contaminação do rio para o peba que fizeram com que BH passasse a captar mais água do rio das velhas tem chegado menos água a nossa região para que esse problema não se agrave o SAI pede a colaboração de todos use água com consciência e evite desperdícios se cada um fizer a sua parte a água não vai acabar SAI Prefeitura de Sete Lagoas solicitação de serviços ligue 115 o posto castelo e o posto expresso tem um atendimento diferenciado porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender o combustível é testado e aprovado pela Petrobras contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência acumule pontos no premia e participe das promoções toda vez que você abastece nos nossos postos pode desfrutar de diversos benefícios que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis posto castelo avenida marechal castelo branco 1300 em sete lagoas posto expresso rua eduardo alves ferreira 40 próximo escola do césar olá comunidade cristã eu sou padre vantuiu venho pedir a sua colaboração para que a vila vicentina de sete lagoas continue prestando um serviço de qualidade para os idosos de nossa região para você colaborar preencha o formular autorizando saia descontar na sua conta de água dois cinco e dez reais este valor será repassado integralmente para a vila vicentina moros informações ligue 31 3774 2023 conto com a sua colaboração o novo coronavírus não vê raça também não vê nacionalidade e nem idade as pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio compaixão e respeito evite referir-se às pessoas com a covid-19 como vítimas ou doentes refira-se a elas como pessoas com sintomas pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com covid-19 mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma já estamos de volta com o nosso programa conexão geral aqui pela tv sete lagoas falando hoje para todo o país através também da tv com br estamos na nossa tv sete lagoas canal 8 da claro tv também na nossa rede social estamos no youtube youtube barra tv sete lagoas e hoje também pelas é pelos sinais né aí que distribuem via satélite a tv com br manda um abraço para todos os parceiros e amigos e companheiros aí dos outros canais comunitários que fazem parte também da grade da tv com br você quer entrar em contato conosco nosso número é 3 1 9 8 7 7 7 5 15 23 é somente o whatsapp tá bom não adianta ligar só o whatsapp gente vamos trazer agora então né aqui em sete lagoas o projeto bacana né que é sobre a castração de animais e desta vez né sendo prestigiados aí os bairros alvorada e planalto a prefeitura de sete lagoas por meio do centro de controle das zoonoses deu início na manhã desta terça-feira dia 3 de agosto ao cronograma de castração de cães e gatos pelo projeto castra móvel na região dos bairros alvorada e planalto o projeto já passou pelos bairros itapuã 1 e 2 com grande retorno para o cidadão os procedimentos estão sendo realizados de maneira gratuita na escola municipal professor vasco damião as terças e quartas-feiras de 8 às 16 horas até o dia 1º de setembro os tutores dos animais devem comparecer ao local portando um documento de identidade e comprovante de endereço para a retirada de uma senha após a verificação da documentação é ministrada uma palestra explicativa sobre o procedimento bem como os cuidados pós-cirúrgicos e medicamentos recomendados segundo a veterinária Patrícia Silveira coordenadora do CCZ a técnica utilizada para a castração é chamada minimamente invasiva castrar gente é um ato de amor a gente sabe que um cão e um gato castrado eles vivem mais porque a gente vai retirar a possibilidade de vários problemas então tanto os machos quanto as fêmeas devem ser castradas tragam a gente faz um procedimento cirúrgico usando uma técnica que chama minimamente invasiva que é um corte bem pequenininho não tem sofrimento a gente passa medicamento para a dor então é um procedimento muito tranquilo o animal precisa ficar em repouso depois e com os 15 dias a gente tira os pontos mas não deixe de trazer aproveite esse multidão de castração aqui no seu bairro antes de serem submetidos à cirurgia os animais são triados e uma rápida avaliação clínica é realizada incluindo o teste de leishmaniose em seguida são sedados e então ocorre a castração que tem a duração de aproximadamente 15 minutos depois da castração ele volta para o pós cirúrgico toma um anti-inflamatório isso tudo é informado para a população e aí ele recebe um colar elizabetano que a população traz ou a roupinha cirúrgica que eles podem trazer uma camiseta e a gente faz a roupinha aqui e após o animal acordar a gente libera esse animal para o tutor depois de todo o procedimento ok e que a gente perceba que o animal ele já está bem já está acordado já passou o efeito da anestesia a gente pede geralmente que leve no colo porque ainda está um pouco debilitado por conta da cirurgia principalmente as fêmeas mas tem mágico que já sai daqui correndo eles vão medicar somente com dipirona cicada do percebedor e três dias com um anti-inflamatório que a gente receita aqui a retirada dos dois pontos cirúrgicos que garantem a cicatrização do corte é feita após 15 dias no próprio castramóvel a estimativa é que sejam realizadas 200 castrações de animais por bairro com a distribuição de 25 senhas por dia é uma coisa que a gente esperar por muito tempo e das vezes que teve eu não consegui entendeu? mas estou achando ótimo agradeço de coração que está fazendo uma boa ação para toda a população não é não? tá aí gente é muito bom ter um animalzinho mas todo o cuidado com ele é necessário então assim a castração principalmente é para que você tenha o animal tranquilo na sua casa e depois não vai ficar se reproduzindo se reproduzindo e você ficar com a casa cheia de animais ou então ter que pegar esses animais né e dispensá-los deixá-los na rua deixar eles sem cuidado não é isso? é tem que castrar os animais na época certa e a prefeitura está fazendo esse trabalho muito importante em Sete Lagoas é um trabalho também dos vereadores hein os vereadores sempre cobrando aí um cuidado muito grande com os animais antes a gente tinha aí o Renato Gomes que fazia um trabalho muito grande como vereador nessa parte dos animais agora com a saída do Renato um pouco mais aí o Ismael está na frente aí com relação a essas questões tem o pastor Alcides também que também está sempre aí na proteção dos animais vamos passando para frente aqui vamos falar agora da área de educação a Secretaria de Educação fazendo treinamento com todos os profissionais da saúde para adaptação com esse novo processo aí da oratividade né foi aprovado na Câmara o prefeito já assinou e agora começar a colocar em prática a oratividade até uma valorização maior dos profissionais né quero lembrar que também vou falar aqui do Renato de novo Renato antes como vereador também lutava muito por essa oratividade né agora como ele não é vereador ele trabalha na Secretaria de Educação está lá também ajudando né nesse processo aí parabéns Renato você lutou muito por isso né parabéns aos vereadores agora que aprovaram né esse conjunto de força realmente que ajuda a melhorar as coisas vamos assistir com a publicação da lei complementar que institui a oratividade no município e com o reinício das aulas presenciais a Secretaria Municipal de Educação Esportes e Cultura realizou esta semana uma série de treinamentos e capacitações envolvendo os profissionais da educação a oratividade está no bojo da lei 11.738 do piso salarial dos professores e trata-se do terço de carga horária destinada ao planejamento que os professores têm direito e esse treinamento essa formação essas reuniões que nós estamos realizando nesta semana com os gestores é para a implementação dessa oratividade nós estamos conversando definindo como que será a dinâmica o movimento dos professores dentro da escola além da oratividade a lei complementar também institui o vencimento base dos professores no valor de 2.886 reais e 24 centavos para uma jornada de no máximo 40 horas semanais já a partir de 1º de agosto de 2021 e ampliou para inspetores escolares o direito de concorrerem ao cargo de diretor e vice já permitido para professores e pedagogos bom desde 2008 é esperado que seja aplicada a oratividade para o planejamento dos nossos profissionais de educação especialmente o pessoal do magistério e também tem a questão do piso salarial federal que precisa ser colocado em pauta para que os nossos professores tenham hoje é uma grande conquista aqui em Sete Lagoas graças a Deus nós temos aí já a implementação da oratividade nós já vamos aí pagar o piso salarial do professor correspondente à lei federal que estabelece que todos os municípios beneficiem-se os seus profissionais do magistério com essa questão do piso salarial então hoje estou muito feliz de poder compartilhar com os profissionais de educação esse momento aqui de implementação da oratividade e do piso salarial que é o benefício financeiro a mais dos nossos profissionais A secretária Rosilene Teixeira fez questão de agradecer ao prefeito do Irode Castro pela sensibilidade e empenho na aprovação da lei Eu faço questão de agradecer o nosso prefeito do Irode Castro pela sensibilidade pelo apoio à nossa classe porque essa lei é de 16 de julho de 2008 e nenhum prefeito teve a sensibilidade de estar implementando essa oratividade então em nome de toda a minha classe eu faço questão de render os agradecimentos ao nosso prefeito do Irode Castro e a todos que nos apoiaram direto ou indiretamente para que essa lei fosse aprovada Quem também ganha com isso é o aluno que passa a ter professores mais bem treinados mais satisfeitos e proporcionando uma educação pública de mais qualidade Que legal né gente é mais uma conquista aí para todos os profissionais da área de saúde e esse treinamento é muito importante para que já possa ser colocado em prática uma vez que as aulas já estão voltando né gente esta semana aí já começou novamente a volta às aulas né de uma forma mista aqui em Sete Lagoas e os professores agora se adaptando a esses novos modelos aí de atuação na área da educação da nossa cidade gente vamos passando para frente aqui tem mais uma matéria de Sete Lagoas interessante né a guarda municipal é fazendo uma ação importante é com relação aos motociclistas da cidade alertando né alertando a todos para os equipamentos de segurança que os protegem contra aquela famosa linha de seró aquelas linhas cortantes esta época principalmente ao mês de agosto que venta muito muitos garotos gostam de soltar pipa e alguns deles usam serol né e aí às vezes pode ocorrer o risco de cruzar uma pipa com a outra ela ser cortada e aí ela vai né se dispersar de repente você pode passar de moto e ver aquele serol aqui e cortar a garganta isso geralmente acontece por isso é importante essa ação e é importante que todos os motociclistas possam usar os equipamentos de segurança vamos assistir corte essa ideia com esse tema a guarda municipal de Sete Lagos realizou na manhã nesta quarta-feira dia 4 de agosto uma ação de conscientização quanto ao risco de utilizar linhas cortantes para soltar pipa atividade muito comum nessa época do ano a mobilização abordou motociclistas na região central da cidade hoje a gente está realizando essa blitz educativa aqui com foco nos motociclistas da cidade esse foco por quê a gente vê muito índice de acidente envolvendo motociclistas nessa época do ano com o aumento do número de pessoas soltando pipas e o nosso maior objetivo é apresentar para eles a importância do uso desse equipamento de segurança durante a blitz a gente vai orientar quanto à importância da instalação da antena corta-pipa uso de capacetes fechados que dá maior proteção e também da pescoceira que é um outro equipamento de proteção que pode ser utilizado para evitar acidentes a guarda realiza essa campanha que ela tem o cunho educativo e também de repressão caso de denúncia pode fazer contato via 153 a guarda municipal chama atenção para quem vende ou comete esse tipo de crime e relata quais as punições cabíveis destacando ainda a participação de menores de idade a venda ou uso é crime previsto em leis municipais estaduais e a pessoa que faz uso desse material ele está sujeito a ter o material apreendido e ser multado também é previsto uma multa e valor bem alto para quem utiliza esse tipo de material caso de menor de idade os pais serão notificados e autuados e a ocorrência será encaminhada para o conceito ter lá para as devidas providências na ação foram distribuídas antenas e adesivos da campanha é legal porque previne de acidente não é bom não porque a gente que anda de moto é perigoso vai justamente no ano passado nós tivemos 42 denúncias via o número 153 75 autos de infração preenchidos e 139 itens tirados de circulação poupando vida de motoqueiros animais e esse ano a gente pretende diminuir com a conscientização e é para isso que a guarda civil municipal está aqui em mais um ano voltado para essa educação de todos então contamos com a compreensão de todos os munícipes para nos ajudar nessa campanha cerol corte essa ideia os bairros com maior número de ocorrências foram aeroporto verde vale montreal bela vista dona dora morro do claro e breginho está aí mais uma ação importante né a guarda municipal trabalhando em prol aí dos motociclistas em especial nesse projeto de conscientização e é bom conscientizar também a população gente vai soltar uma pipa não solta com a linha de cerol não solta com a linha cortante se você vai fazer isso faça então lá na serra faça num lugar distante não faça na cidade por quê? porque você pode estar correndo o risco de alguém ser afetado com essa linha pode até morrer né é aquela linha corta é muito perigoso é muito perigoso e todo cuidado é pouco por isso não use linha de cerol fale isso aí na sua casa para os jovens principalmente para as crianças para que não use linha de cerol vamos agora com mais uma matéria trazer a fala do prefeito de Sete Lagoas né anunciando aí uma verba de 500 mil reais né mais uma verba parlamentar para a cidade para ser usado na área da saúde aqui de Sete Lagoas confere aí estou aqui ao lado do vereador Heraldo da saúde estou ao lado aqui também do vereador Ivan vereadores do partido do patriota o que nós estamos fazendo aqui agora para dar uma boa notícia para os Sete Lagoanos e lógico boa notícia e o nosso agradecimento né através dos dois vereadores eles conseguiram com o deputado federal doutor Federico uma emenda parlamentar de 500 mil reais o trabalho dos dois vereadores são recursos que chegam para ajudar na área de saúde né agradecer o trabalho dos dois que fizeram junto ao deputado federal doutor Federico do patriota que liberou esse recurso então nós estamos aqui para fazer esse agradecimento publicamente ao nosso deputado doutor Federico os nossos agradecimentos né em nome do povo Sete Lagoas e aos dois vereadores o Ivan e o Heraldo também o empenho deles também nós não poderíamos deixar de agradecer é isso aí gente mais recursos mais saúde muito bem está aí o prefeito do Hílio de Castro sempre trabalhando muito o prefeitão bom esse viu é está aí junto com os vereadores é trazendo mais recursos infelizmente né gente a gente não tem aqui o nosso deputado federal desde que saiu Márcio Reinaldo não temos mais um deputado federal a gente quer até falar mais sobre isso aqui né afinal de contas eu estou observando esse cenário político da nossa cidade pra gente saber o que vai acontecer nas próximas eleições por enquanto por enquanto vou dizer pra você as notícias não são boas isso mesmo é nós ainda não temos uma união né a gente sabe tem algumas pessoas tentando mas a gente não tem uma união inclusive o Cláudio Caramelo até soltou outro dia aí um texto falando sobre a união criação de um grupo pra que a gente possa eleger o nosso deputado federal e também estadual mas por enquanto o que eu estou vendo dizer é que a gente vai ter uma enxurrada de candidatos e quando acontece isso os votos são rachados e a gente perde a chance de ter a eleição de uma pessoa da nossa cidade por isso eleitor vamos então fazer diferente vamos fazer um trabalho entre os eleitores vamos conversar entre si entre as famílias entre os amigos pra gente que é eleitor escolher um nome e votar nele que seja da nossa cidade porque se os políticos não tiverem juízo vamos tentar ver se o eleitor tem a juízo porque olha tem muito político olhando só para o seu umbigo só para o seu umbigo pensando em se candidatar só para a federal eu já tenho aí ó pra fazer aí um bem bolado aí vou falar pelo menos sete pelo menos sete e a maioria sem chance nenhuma de ser eleito então isso aí é um trabalho apenas pensando nele por isso nós não podemos perder o nosso voto votando para esses políticos irresponsáveis certo falei o que tinha que ser falado não é precisamos de é que esses políticos da nossa cidade tomem juízo tomem juízo um deputado federal pode trazer muita verba para a nossa cidade e ajudar a todos os moradores por isso políticos tomem juízo nós precisamos de poucos candidatos pessoas que tem condição para ser eleitos né pessoas que tem gabarito pessoas que tem condição de ser um deputado como o nosso querido deputado Márcio Reinaldo quem não gostava do Márcio Reinaldo como deputado maravilhoso sempre trouxe muito recurso aqui para a nossa cidade Márcio Reinaldo quando deputado ele trazia muita mas muita verba para a nossa cidade e sempre ajudou Sete Lagoas e toda a região né tem gente aí que não aprovou a parte dele aí como prefeito né atuação mas como deputado ninguém pode reclamar que ele realmente foi um deputado exemplar aqui para a nossa região foi o grande deputado da nossa região em toda a história de Sete Lagoas gente falei de política e agora vou chamar um intervalo rapidinho já já nós voltamos a dengue mata se você não se cuidar por isso dentro de casa a responsabilidade de acabar com o perigo é sua recolha todo o lixo e entulho e lembre-se eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família caso tenha sintomas como febre alta dor de cabeça e também nos músculos nas articulações e atrás dos olhos além de coceira prostração e manchas vermelhas pelo corpo mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo Prefeitura de Sete Lagoas a APAI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual múltipla e física a instituição abrange além da cidade de Sete Lagoas mais 23 municípios no entorno temos 3 setores de atendimento saúde educação e assistência social os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos precisamos contar com o apoio da sociedade para fazer sua doação entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 319-9749-6873 conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas acompanhe a instituição nas redes sociais um grande abraço de todos da família apaiana o coronavírus se espalha pelo ar cuidado ao tocar uma superfície ela pode estar contaminada e contaminar mais pessoas proteja sua boca alto o ciro quando espirrar joga papel no lixo e lave suas mãos com água e sabão se você estiver com febre vá ao posto de saúde só assim podemos eliminar o coronavírus no hospital Nossa Senhora das Graças mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS só para se ter uma ideia da grandeza do hospital Nossa Senhora das Graças todos os anos são realizadas aqui uma média de 7 mil cirurgias em mais de 20 especialidades e esse número é ainda maior quando consideramos as internações os atendimentos de urgência e os ambulatoriais o hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto pediátrico e neonatal é também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise mais de 28 mil sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não tem plano de saúde é só que precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo e você vai esperar precisar de atendimento para ajudar ou vai começar a fazer a sua parte agora já estamos de volta aqui pelo nosso conexão geral nosso último bloco agora lembrando que a informação opinião e você também participa pelo nosso whatsapp 319 877 515 23 e também pelo nosso e-mail contato tvsl arroba gmail ponto com abraço para você de sete lagoas abraço para você de minas gerais você em todo o brasil que nos assiste pela tv com br vamos falar de um assunto agora que é emprego gente olha o exemplo desse rapaz aí ele é jornalista e professor na cidade de belo horizonte tomou atitude foi né é foi buscar um emprego pedir ajuda para a população no sinal de trânsito roda aí eu sou jornalista há 27 anos e há 16 anos eu fiz um curso de letras e depois eu fiz um mestrado em estudos de linguagem no Cefete em 2016 eu sou uma pessoa que estou sempre escrevendo no instagram sobre essas pessoas que são invisíveis né que eu considero as pessoas que estão nos sinais de trânsito os vendedores ambulantes escrevo muito sobre os moradores de rua então a ideia de vir para o semáforo já que eu tantas vezes falei dessas histórias eu pensei que eu podia falar da minha dessa vez meu objetivo é arrumar um emprego é o que eu preciso e é o que eu necessito as minhas formações me permitem ter emprego como jornalista como professor de português professor de literatura professor de redação mas o que eu quero é um emprego não importa a área está aí você conferiu né esse jovem professor e jornalista está aí no sinal pedindo emprego isso é reflexo né gente reflexo do que vive o nosso país o desemprego reflexo da pandemia reflexo de um governo que não está emplacando e de várias outras coisas infelizmente né a gente só tem esperança que as coisas mudem que a pandemia vai embora e que as coisas possam voltar ao normal e que a gente possa também né ter um governo mais competente com pessoas mais unidas né os políticos mais unidos em prol do Brasil afinal de contas a gente precisa né de ter uma situação melhor Minas Gerais gente tem melhorado muito com o governador Romeu Zema né ele é um exemplo pra gente aqui poderia melhorar mais poderia né mas pelo menos nós não estamos no caos que a gente ficou no governo passado né quando o Romeu Zema assumiu realmente ela assumiu o estado com um buraco as coisas vão melhorando aos poucos gente pra encerrar eu vou trazer uma matéria bacana né foi indicada pra gente aqui sobre o skate né as meninas do skate em BH lutando por novos espaços né lutando também pra que as pessoas possam enxergar a mulher como skatista né depois da fadinha aí que foi medalha nas Olimpíadas o skate agora passa a ser visto de uma forma um pouco diferente né finalmente as pessoas possam ver um skatista com um olhar melhor porque às vezes não era assim não era assim e também né investimento em locais né em pistas em locais de treinamento e de prática do skate confere aí eu comecei a andar igual eu falei no meio de um monte de menino eu ia pra pista me sentia um pouco com vergonha canhada de andar mas sempre fui encarei e fui eu nunca vi nossa é homem não vou andar perto eu sempre encarei de frente e fui porque eu queria aquilo eu gostava eu amava o skate eu amo o skate então eu busquei e nisso eu encontrei com uma amiga que é a Catarina a gente começou a sentir falta das meninas na pista via meninas com o skate debaixo do braço um pouco de lado a gente teve a ideia de fazer um grupo no Facebook pra poder chamar as meninas pra sessões e nisso foi colando mais gente foi colando a gente criou um grupo no WhatsApp não tinha nome só marcava sessões e nisso a gente fez um grupo reuniu todo mundo decidiu o nome do grupo a gente cuida do coletivo tenta abraçar as meninas da melhor forma possível pra que elas não sintam o que a gente sentiu há tempos atrás então assim hoje a gente tem esse espaço aqui pra gente é graças a gerações passadas que lutaram pra que a gente tivesse isso que é o mínimo se você for parar pra olhar é o mínimo porque a gente quer andar de skate nos mesmos lugares que os caras a gente quer andar de skate na rua sem a galera fazer algum tipo de preconceito sofrer algum tipo de repressão então esse espaço é pra gente abraçar as meninas que estão começando que curtem andar de skate ou que só quer vir trocar uma ideia conhecer o coletivo mesmo sabe a ideia é essa é abraçar todo mundo ajudar e mostrar que skate acima de tudo é diversão é um orgulho enorme dessa menina 13 anos e representou todas as meninas do skate até mesmo os meninos os mais novinhos então eu acho que é isso um grande abraço pra ela se ela ver isso eu fico muito feliz de ter o mesmo nome que ela as pessoas ainda brincam com isso e eu espero ter o mesmo talento que ela tem uma quebra de paradigma eu tenho 22 anos que eu ando de skate já tive a oportunidade de correr com a Raíssa também em campeonato do Oeste 1 em São Paulo e no Rio e eu vejo que é um boom um boom explosão de quebra de preconceito porque às vezes a pessoa que tava ali falando que o skate não é legal mas levantou de madrugada pra ver a Raíssa ganhar prazo hoje quando eu peguei o metrô pra vir é tipo assim a gente passa parecendo um ET né essa menina aí aposta que nem anda de skate pegou o skate debaixo do braço e tá na vibe Raíssa não é assim né então a gente tem que conhecer a história primeiro mas eu fico muito feliz que os olhares possam ser olhares de aceitação não de exclusão entendeu eu incluí o esporte também que é um esporte assim muito legal eu pratico ele como eu te disse há bastante tempo e eu só tenho e só tenho agregar voltei a estudar agora eu sou estudante de educação física fiz o curso pelo ABC lá do Paraná pra ser instrutora de skate eu dou aula de skate então assim o skate não é minha vida mas faz parte dela a gente espera que o skate seja visto com outros olhos que as autoridades que a sociedade veja isso como um estilo de vida apoie mais que não seja só uma semana de uma, duas semanas de alofote que quem tá na rua andando de skate sabe o que acontece sabe a repressão que é e que o skate nunca perca a sua essência que não é essa questão de competição é união é amizade é companheirismo e é isso é a mensagem que eu tenho pra deixar aqui pra galera é onde de skate se divirta acima de tudo tá aí matéria bacana sobre o skate valorizar o skate para as meninas também eu tenho uma sobrinha que adora skate quando ela vê uma pista de skate ela fica doida ela que mora lá na cidade de Pato de Minas e é isso aí gente a gente tem que valorizar o skate também como um esporte como uma competição bacana tanto pra homem quanto para mulher né é o mundo mudou gente o mundo mudou e a fadinha veio aí pra trazer essa bandeirinha né e estartar o skate brasileiro também pro mundo inteiro parabéns pra fadinha e parabéns pra essas meninas lutadoras aí né é lutando por algo mais do que uma fada né é mais do que um espaço pra treinar mas sim lutando por aceitar as mulheres também participando do skate de uma forma natural gente encerramos mais um programa aqui então Conexão Geral quero agradecer a todos vocês um abraço muito obrigado semana que vem a gente volta com muito mais informação fique com Deus e até o próximo Conexão Geral Conexão Geral